Música Comunique! Aqui fala vossa MC Malabá, ok? Só para fazer um comunicado Pops ou eu acabou de criar um novo conceito Liga Knockout, ok? Uma liga de batalhas, de MCs escrita, à capela não é nada de novo, já existe no Canadá na América, em França, nós trouxemos o conceito agora aqui para Portugal, ok? Não há tanto budget envolvido, mas o que interessa é que há energia e há puros talentos aí a escreverem dicas doidas Só quem teve na 1ª edição é que sentiu Na 1ª edição tivemos 2 batalhas Népia, São a 9, ok? Tivemos também a Blink e a Cheryl Rap feminino na casa Vou dizer uma coisa, há pura adrenalina ali a sair, ok? Sem mais demoras Se quiseres participar manda o teu nome, ok? Manda o teu nome para mim, ou mesmo para hipop sou eu ou se preferires falar comigo, é um caminho para que eu tenho que caminhar Vamos diretamente agora para o que aconteceu naquele dia Fiquem com a batalha Big up ao nosso sponsor Earbox e a dica é minha mesa Knockout! São OneArt, 22 anos O DC OneArt Crew, boys Bem, são Népiau Magic Niggas Vindo da Linker, mano Vocês já sabem como é que é Rima há 9 anos, mano Para aí desde os 14 anos, tendo 23 anos Vocês sabem Acho que é uma boa iniciativa Fazemos isto um envio com punchlines Dicas novas Acho que o People tem a curtir a cena e mandar rimas Olha, sempre curti do novo formato Já desde que comecei a ver as cenas da Smec Etc, 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 etc Para mim é mesmo chefe Ainda bem que alguém teve a iniciativa de começar com esta cena na Tuga E vamos para a frente com esta merda Participei porque A minha base de escrita é mais a punchlines É mesmo rima sobre rima E vi que era um bom evento para mim Participei É um aniversário, tenho cadência de rimas, mano Tenho rimas colocadas Tenho sequências, mano Curti de ouvir as cenas dele, mas está-se bem Acho que é um bom aniversário Ouvi os sons dele Faz rima bacana, mas É um bom aniversário Vai ter que ser Knockout Zero Knockout 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 Como é que é, pessoal? Hipop sou eu, Liga Knockout Vossa MC Malabá O que é que está a espera para fazer barulho? Quer dar um grande big up ao nosso sponsor Earbox Banda sonora da tua vida Roupa que te dá música Eu meto mesmo aqui à balda, para toda a gente ver Deixa eu voltar com um update bacana Hipop sou eu Procurem novos updates, mixtapes, alvas Tudo a sair Earboxwear.com É lá que podem fazer as vossas reservas Não vão lá só esses kikukos, também outras coisas Mas antes de bem Procurem bem, ok? Estamos aqui a trabalhar À minha esquerda tenho o neck São Anarto é o teu nome, não é, mano? Isso é hoje, mas está a sair bem Quem tem uma moeda aí para a gente pular? Outra vez, meu filho está com a moeda Estás a voltar? Terceiro? Coroa? Estás a sair, chora agora, coroa 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 É Voz alta que não há mics Olá, muito prazer, sou Anarto Pinto e Rimo Não acreditas dá-me uma lata ao mic Eu brinco contigo e rio-me Na tua cara digo, deves teitar a por digo Porque é que quando vais cantar pede sempre o mic mais big Até a tua cidade preferida deve ser Bangkok, get it? Eu tenho rimas que te deixam em estado, critico Vou direto ao assunto para que isto não se complique Toy Não negues que não és gay Porque eu sei que isto passa muito mais do que um tico Boy Matei-te já na primeira parte Eu quis fazer a minha parte Entalar-te que a rima que te pisa Partir-te em quatro pecados como se fosses uma pizza Dividir-te em quatro quartas como se fosses uma de quiza Foder-te em quatro quartas Foder-te em quatro quartas mas só tenho três poriça Dei à tua pesquisa para matar a curiosidade E para a minha intriga não encontrei nada Para além da fotografia sobre ti só existia uma lista vazia Até me fez confusão aquilo parecia magia Tu és Nep e o teu crush chama-se Magic Niggas? Isso é triste Nep, a Nep significa nada e a magia nem sequer existe, burro Queres-me pôr à prova deves ser a maluco Gosto contigo com o teu rap e ainda com o teu grupo Sobe, sobe, bora, bora Nep, Nep! Eu estou a ver que vês à pendura com duas beijas que te usam Como se tu fosse um bling bling mas eu é que sou a joia, Tuga Mano, eu não estou na cana, estou numa ditadura Estou a dar uma ditadura porque só quer a minha pizza dura Mano, a tua ideia está confusa, dá para ver que estás caneuro Não percebo a tua letra, tu pareces um manete a escrever Mas se me disseres que esta batalha fica neutra, boy Procura um terapeuta porque alguém vai levar-te à amada Mas não sou eu a sefrer Eu sou um monstro de outros tipos, vou desfazer-te num segundo Não me interessa a tua cru, lamento mas eu não papo grupos Não venhas com as dicas porcas, com as fotos do Facebook, boy Se a tua merda é torta, não levasses tanto no cu Nem que sejas o Bruce Lee a gravidar com Kung Fu Vais aparecer na TVI com o nariz vermelho, estás num batatum Teus tropas gritam YUPI Mas se eu mijar é para a tua boca Não te batas de vagabunda porque para mim tu és vaca louca E aí Olá Pussy Bom dia Ouvi dizer, tinhas um rap engraçado, acho que tens um rap estúpido E aí já estás calado com as rimas que tem no cuspe E aí disseram que sabes rimar, boy foste em Groupie Groupie, não é a tua crua mandar-me kiss que eu não te cross Porque ouvir-te ao contrário com uma roupa dos Chris Cross E posso? Claro que posso, tenho skill de boss com o qual eu mato o teu rap cómico Boy, não me deste um ultimato, só me deste vómito Agora és um rapper moderno, claro que não queria ser tu Escrever tantas linhas boy e nunca estar, ser tu Ouvir-te só duas vezes no verso e vê-se que mece com peso Enche-se com peso mas esquece que ve-se na tese da frase Que eu passo-te e peço-te se fazes com bases ou bases festas Eu só queria que ele se afastasse, de mim ou do Mike Ele pensa cospo, a sério só me estás a babar os Nike Fique-me lá aqui do que um site, devia estar outside Eu no meio do rap game eu estou a suposto skill site Não sou MC de site, muito menos da net, nep, nem um pay de val Vira o teu name ao contrário, viras pen Mas tu preferes o nome no plural Penes, normal, se quando pegas no Mike não rima mas parece que estás a mamá-lo Eu não tenho um trabalho editado, também não precisas de vê-lo A cena de hoje é à capela, presta atenção no teu modelo Eu não sou o assassino, tu não precisas ter medo Para te foder não preciso de uma pancha, só preciso de um dedo Dá para ver que tu tens experiência, és um gajo que até percebe Sei que és muito religioso, boy, e desde o chete E já desde essa idade tinhas entrado para a catequese Mas foste violado pelo pai de quem são bases astros de aceto No world game ninguém toca, dá para ver que tu és capaz E não és capaz de vir para aqui a dizer que para ti tanto faz Estragaste o ForgotaboutDreamer, isso não se faz Agora para mim vais ter que morrer, eu já sou o teu capataz És mais um puto burro que mexe ou não devia As damas dizem, não te curto muito, és indesejado como as trias A tua cota não te abortou, mas hoje era o que ela faria Queres aprender a foder rappers? Fala com a tua dama com as amigas Olá faker s Os teus lábios fazem-me lembrar uma vagina Quando abres a boca não vejo dentes só gengiva Querias matar, bela tentativa, só estás a gastar saliva E se ser feio com o braço taxa, boi, estavas fedido com o IVA Eu só quero rimas e batidas, tu só querias rimas abatidas Já abatidas são partidas com o motor comidas Duvidas? Quando chegares a casa te chega o teu corpo cheio de feridas A tua mãe teve dois maridos e os dois para ela foram uma palmada Então diga que és um puço e se fizeram isso à tua cota e tu não fizeste nada Afasta as tuas dicas de mim, elas já são mais que usadas Eu rasgo-as e trago rimas minhas que são mais que usadas Estavas a pensar o quê? Coitado, que o teu style americano man é para teres um estilo americado man Sigla as palavras que cuspiste e salva o teu verso Não, melhor, com essas rimas salvas o universo Tenho punchlines exatamente para ti, boy, dicas unissex Nas rimas eu sou bom, não é? Mas pensas que o meu skill vem de onde? O meu bom, não é? E diz-me, com esse tom de pele és o quê? Branco-preto ou monhé? Porque eu já te matei a dois rounds que não passes do morto em pé É por ser bom como eu sou que toda a gente grita Eu não é piá Se não, eu teria-no uma parte à parte e o meu nome seria São Bonnarte Se quiseres feite, põe-te a pau porque o meu domínio começou Põe tanta tropa na tua porta que quando os vires vais cagar-te Eu entro e foto o tipo intervenção da goi Põe, tu és independente, a mamãe é que tratas o doidói Todos viram a tua queda, sabem que isto não é coisa pouca Se hoje eu tenho que limpar o meu nome é que saio da merda da tua boca Eu não sou importante, faço-me esperto no meio dos ignorantes Onde há queixa eu vou, nem que seja para rimar em restaurantes E tu dizes, já, eu dou concertos, está tudo dentro dos conformes Mas se é da tua dica que tu comes, tu dizes-me há quanto tempo passas fome O meu flow O meu flow é o meu bazooka Tu sabes que eu sou fatal, a tua azia pôs-te mais reira Porque eu sou fresco, má compal Entraste na battle cheio de pinta Para mostrar que és o rei dos maus Mas se a tua dama for de copas Eu mostro que é um as dos paus Só uma cena, só uma cena Eu sou branco, preto e manhê Boa noite, outra vez É sim Houve três empates Mas houve outras duas decisões Que é para o São Anarto Ganha o São Anarto, ok? Bora, pessoal Mas é que sim, é que sim Vamos fazer aqui mais um round de improviso, ok? Mas o vencedor já sabemos quem é Mas já que tínhamos que tirar ali mal algumas arestas Se matem Mas é, na paz Ficas à toa enquanto eu fode porcas e vacas Eu alargo portas a bitches Tu curtes no portas largas Só não me ganhas porque eu sou o neto Eu sou o cume mais fedido desde o cume do Everest Noteis tu, do test tu, tiveste nega De resto, já veis que tu és uma merda Estou no mic check, estou talas mais uma beca Já pagaste o teu bilhete para wanna be a rapper? Faço magia, o teu rap fica em espera Eu tenho damas, tibaria, continuas um hater de merda Puto, puto, espera, espera Um secundeira, nera, já passou a tua era Botarão-se um burro, pera Queres a Vanessa e a Vera Eu tenho a travessa inteira O que não me falta remeira Muito menos git na carteira O meu rap é de segundo, eu tenho nem sequer a de terceira Foi preciso das o cagueiro Pescares a primeira Divisão e esqueces que eu diga Não chegas nem para a liga de honra Percuras que corta-me os fontes Porque estás com medo que eu concorra Ná, nigga que se morra Porque a mim ninguém me apanha Nem que seja o biquel que corra Seja em quilos ou em pounds Sou mais pesado e tu sentes Sou ex-pesado Estás armado até aos dentes Mas dread Eu corto este mal bem rente Porque sou eu que pato palmas Agora clowns és da frente Ok Estou de volta a man Para te dar só um touch O meu à capela Bat boy Eu dou-te só um punch Um lanche com gancho Nem mexetei tanto Deixei-te no canto Levanta-te manco Levas outro no queixo Se me queixo é normal Tu não rimas forte nem meio Skill nisto é vital Eu rimes-me forte e feio Tu és um rapper de bombing Morres em 5 minutos Eu sou rapper de all of fame Tenho eletrines mais brutos E povo está cheio de biters Assim eu não sou cego Eu sei de onde é que veio o teu estilo Eu não sou cego O melhor a fazê-lo é trocares Já está mais que roçado Ele não dá uma punchline No máximo tem lá roçado Não tens ponta para onde se pega Tu só desapontas Quem não conta como o sué Queima-se como pontas Aquilo que contas no verso Vê-se que é livre A tua mãe não devia ter-te parido Devia ter-te indo livre DJ Mascarilha com vocês Acabei de ver aqui a battle acontecer One Heart do lado Nepp do outro Cena muito balançada Muito equilibrado Um nível sempre a subir em fasquia Eu acabei por votar pelo Some One Hearts Apenas porque Ele tinha barras mais completas E provavelmente até cantou Sixteen bars O Nepp teve um nível Teve uma cena muito Atitude street Falou muito da mãe dele Falou muito de coisas pessoais Da dama dele O que a mim agrada-me imenso Mas acabei por dar a vitória Some One Heart Por ser uma coisa mais completa Não desvalorizando o imenso trabalho Que o Nepp teve também Ok? Quem sabe? Liga Knockout Liga Knockout Saijo sujidade máxima Que ia participar aqui na organização Fui júri Pá, assistimos aqui a uma batalha Ao meu ver Na minha opinião Renida Estes a ver Acho que Um round O primeiro round Para mim foi do Some One Heart O segundo Já foi do Nepp Mas Pá, acho que ali Acho que mereciam mesmo Um último round Para a gente ver Mas pronto As situações são assim É assim que ficou A decisão final É isso Futei por isso Futei nos dois Pisso aos dois Continuem E para o Portugal Estamos juntos Yeah, yeah Daqui Bob Da Raid Chance Vim aí fazer de júri Na grande battle Some One Heart Contra o Nepp Uma battle organizada pela Hip Hop Sou Eu Com patrocínio da Ear Box Pá Isto foi um bocado difícil Porque eu sinceramente Não estava Não estava à espera Que Pá Viessem grandes MC's Com grande consistência lírica E a nível técnica Foi muito bom Sob a pouco Por isso eu votei Empate Pá Votei empate Porque queria ver mais Sob mesmo a pouco Não fazia ideia Que Pá Ia ser Ia ter esse nível É brutal Mas como No fim Fizeram um freestyle Ou a última sessão Da battle Que foi praticamente Um overtime Acabou-se por se comprovar Que o vencedor Sem sombra de dúvidas Foi o Sun One Heart A nível técnica A nível técnica É preciso Consistente E muito objetivo Se bem que A nível de atitude E a nível de Comportamento E expressão física Eu gostei mais do Nap O Nap é muito mais street E tem muito mais aquela cena Que também faz parte Mas a nível técnica E rimas Quantos lentes consistentes O Sun One Heart Mereceu ganhar E Estamos prontos para outra battle Aí das raparigas Vamos ver qual é o resultado final One Love Bob Como é que é people? DJ Freelancer Crew Hip Hop sou eu Acabei de jogar aí a battle Primeira battle Foi Pá Muito equilibrado Muito difícil De avaliar Deviam ter estado aqui dentro Na sala do júri Para ver como é que foi a discussão Pá Eu muito sinceramente Achei que foi Foi muito equilibrado Foi muito bom Foi um nível muito alto Não estava nada à espera Ou quer dizer Não estava à espera que fosse tão alto E tão equilibrado Votei no Sun Pá Porque No final Acho que Gostei mais do flow E da construção das rimas Mas acho que o Neb também teve muito bem Uma atitude muito boa Rimas também muito boas Portanto Pá Foi muito equilibrado Big up aos dois E estamos cá para a próxima Peace So people Takila como júri Aqui no Na battle Knockout Da Hip Hop sou eu Portanto Tivemos aí O primeiro A primeira battle Entre o Neb E o Sun O Anard Foi uma ótima battle Boas rimas Boa ênfase Dinâmicos Cheis de Cheis de pica E basicamente A minha pontuação Baseou-se no critério De 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 Lyrics Rimas Quem tinha mais rimas E acho que tiveram os dois Dois Ao mesmo nível E portanto A minha decisão Foi Death Wish Era necessário mais uma batalha Entendem? Portanto Como não houve mais essa batalha E nós somos cinco júris E houve três decisões Unânimes Portanto O Sun O Anard Acho que também foi justo Porque também veio bem preparado Aliás os dois vieram bem Bem preparados Shout out to NAP Também esteve bem E Pá Que venham assim mais battles Que a Hipop Seu e eu continuo a organizar mais eventos destes E é isso, mano Que nós queremos entretenimento e ênfase dentro desta indústria Rap, Hipop, Solar & B Whatever, whatever Hipop Seu sempre, mano É a contribuir Eu sou o Tequila I wanna love people Pá, Knockout Yeah